Quais são as novas cobranças que a ANAPCD fez, que o Diário PCD fez no Congresso Nacional que passou a se tornar oficial a partir desta quarta-feira sobre a questão da reforma tributária? É isso mesmo. Além de tudo que nós já divulgamos, nós temos mais fatos novos para compartilhar com vocês. É só ficar ligado aqui no canal da notícia. Olá a todos vocês, sejam todos muito bem-vindos ao canal do Diário PCD, o canal da notícia, o canal da informação, o canal que traz sempre para você às oito horas da noite a notícia com detalhes, com informações, a notícia com conteúdo, não só o jornalístico, mas como o conteúdo de luta pelos direitos das pessoas com deficiência. Por sinal, em relação e em consideração às pessoas com baixa visão, monoculares ou com deficiência visual, vou fazer a minha autodescrição. Eu sou o Abrão Dibi Júnior, sou jornalista, estou editor do Diário PCD, sou um homem de pele clara, pele lisa, barba bem baixinha, grisalha, sobrancelhas grossas e escuras, cabelos escuros penteados para trás, cabelo já ficando grisalho. Eu visto uma jaqueta escura com uma camisa de gola polo preta e eu estou no meu veículo estacionado para poder falar com você e trazer na noite desta quarta-feira mais novidades sobre o que está acontecendo em Brasília em relação à reforma tributária. Abrão, eu já estou cansado dessa conversa, vocês estão falando há tanto tempo sobre isso. Sim, nós estamos falando há muito tempo, porque o trabalho que nós fizemos com o seu apoio merece com que a gente traga para você a prestação de contas dos resultados que nós estamos conseguindo diante daquilo que nós permanecemos em Brasília por uma semana, visitando gabinete por gabinete, visitando Câmara dos Deputados, Senado Federal e hoje eu quero dizer a vocês que oficialmente, oficialmente, o Senado Federal considera a ANAPCD como uma das principais entidades de todo o Brasil. Nós estamos ao lado das principais entidades do Brasil, você vai conferir comigo, o Roland tem aí inclusive imagens para te mostrar, mas antes de mais nada eu vou pedir para o Roland trazer para a gente as imagens da Toriba Veículos, as imagens do Marcos Vinícius falando sobre o Cardian e aí eu já volto em definitivo com essas informações. Traz para a gente, Roland, por favor. Vem, vem comigo, eu quero te fazer um convite muito especial. Vamos juntos conhecer uma das versões do Cardian da Renault. O Marcos Vinícius traz para a gente algumas imagens desse modelo que vai te conquistar. Olha aí pessoal, novidade para você cliente PCD, novo Cardian, versão Evolution, com isenção de IPI, ICMS parcial, mais desconto da montadora, motor 1.0 turbo com 220 de torque, muita força aí na retomada de aceleração. O carro já vem com câmera de ré, sensor de estacionamento sonoro, multimídia, ar-condicionado digital, piloto automático, limitador de velocidade, ajuste elétrico dos espelhos retrovisores, versão bem completinha. É isso mesmo, Cardian da Renault. Fale agora mesmo com o Marcos Vinícius, da Toriba Veículos, pelo DDD 11976314444. E não se esqueça, sua necessidade, nosso compromisso. Toriba Veículos. Um abraço ao Marcos Vinícius, um abraço a Deise, um abraço a toda a equipe da Toriba Veículos, um abraço a todos aqueles parceiros do Diário PCD. Por sinal, quero lembrar que a Reatec está chegando, novembro tem Reatec e nós estaremos juntos com um stand muito confortável, esperando por todos vocês. é só ficar ligado que em breve tem mais informações. Bom, pessoal, eu vou dividir a transmissão de hoje em duas etapas. Todo mundo já sabe o problema, o perigo que está sendo a reforma tributária, o perigo que foi na Câmara dos Deputados quando eles aprovaram um texto que traz o retrocesso aos direitos das pessoas com deficiência, em relação às isenções na aquisição de veículo. E nós não tivemos tempo para poder, na Câmara dos Deputados, ter um espaço para poder mostrar esse retrocesso. Mas nós estivemos em Brasília, na semana passada, visitando os senadores da República e também deputados federais. E aí o Rolã vai compartilhar na tela para vocês um requerimento apresentado pela deputada e federal Rosângela Moro. Um requerimento à Comissão de Defesa dos Direitos das Pessoas com Deficiência. O Rolã vai colocar na tela para vocês aí o documento, onde ele requer, a deputada federal Rosângela Moro, requer ao presidente da Comissão dos Direitos das Pessoas com Deficiência, o deputado Wellington, que, no base no regimento interno da Câmara dos Deputados, a realização de uma audiência pública no âmbito desta Comissão de Defesa dos Direitos das Pessoas com Deficiência, para debater os impactos da reforma tributária nos direitos das pessoas com deficiência. Para tanto, solicito a gentileza de que sejam convidados os seguintes palestrantes. 1. Representante do Ministério da Fazenda. 2. Representante do Ministério dos Direitos Humanos e Cidadania. 3. Representante da Associação Nacional de Apoio às Pessoas com Deficiência. 4. Dr. Eduardo Czazzi, advogado tributarista. Na justificação do requerimento apresentado pela deputada Rosângela Moro, ela diz que a Lei 8.989 é uma lei que fala sobre a aquisição de veículos por pessoas com deficiência, desde que o preço de venda ao consumidor, incluídos os tributos incidentes, não seja superior a R$ 200 mil. Ela cita a outra lei, a R$ 14.287, que também rege tudo isso, e ela fala de que é necessário chamar atenção para os trechos da reforma tributária que podem impactar negativamente as pessoas com deficiência. Desta forma, por se tratar de tema de grande relevância social, é que solicito aos nobres pares o apoio para a aprovação do presente requerimento com a finalidade de realizar a referida audiência pública no âmbito desta Comissão de Defesa dos Direitos das Pessoas com Deficiência na Câmara dos Deputados. Data de 27 de agosto de 2024 é o requerimento. Portanto, a deputada federal Rosângela Moro requer que a Comissão de Defesa dos Direitos das Pessoas com Deficiência da Câmara dos Deputados e uma audiência pública coloque numa mesma mesa representantes do Ministério da Fazenda, representantes do Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania, representantes da ANAPCD, Associação Nacional de Apoio às Pessoas com Deficiência e o advogado Eduardo Ksazi. O espaço que nós não tivemos na Câmara dos Deputados antes da votação está sendo solicitado agora e colocando a ANAPCD ao lado dessas autoridades. Abraão, mas já passou pela Câmara dos Deputados, já passou pela Câmara dos Deputados. Mas se houver o projeto alterado no Senado, o projeto volta para a Câmara dos Deputados. Então nós vamos precisar dos deputados federais também para que eles aceitem as mudanças que nós estamos tentando fazer no Senado Federal. Então esta é a primeira informação que nós temos para compartilhar com vocês. A segunda informação, e aí nós vamos ao Senado Federal. Todos acompanharam na semana passada a nossa visita ao gabinete do senador Rodrigo Pacheco, que é o presidente do Senado Federal. Nós estivemos na presidência, apresentamos a nossa demanda e solicitamos que a nossa demanda se tornasse oficial dentro do Senado Federal. Além de solicitar uma audiência com o presidente. O primeiro pedido foi atendido. É, nós estamos no Senado Federal, no projeto da reforma tributária, ao lado de as mais importantes entidades do Brasil. Para a gente poder dizer que nós não concordamos com a reforma tributária. Rolando, faz um favor, coloca para a gente o vídeo na tela, da tela oficial do Senado Federal, para que as pessoas possam entender que nós não estamos brincando. Nós não estamos aqui para brincadeira. Nós estamos aqui para falar de coisa séria. Nós não estamos aqui para ficar tirando sarro de ninguém. Nós não estamos aqui para ficar fazendo chacota com ninguém. Nós estamos aqui porque nós temos seriedade no nosso trabalho. Mostra para a gente, Rolando, onde é que a MAPCD consta no site oficial do Senado Federal e quem mais consta nessa mesma relação que teve a vontade e a disponibilidade de lutar pelos direitos das pessoas com deficiência. Traz para a gente, Rolando, por favor. Esse é o site do Senado Federal, www.senado.leg.br. E aqui nós temos algumas das manifestações oficiais ao projeto de lei 68 de 2024. Então, nós temos aqui o extrato do projeto. Nós temos aqui as manifestações. São oito manifestações ao projeto. E nós estamos... A primeira manifestação da Confederação Nacional da Indústria, do Sindicato da Habitação do Estado do Rio Grande do Sul, da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, da Federação das Indústrias do Estado do Paraná, da Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais. O primeiro ofício de 13 de agosto. Aqui você confere que é um ofício da associação, 13 de agosto. E no mesmo dia 13 de agosto, você tem um outro documento despachado pela presidência do Senado Federal, que está anexado ao projeto de lei 68 de 2024, que é o projeto que trata de reforma tributária. Então, atividade legislativa, página do Senado Federal, é a associação ao lado das principais entidades de todo o mundo, podendo lutar e buscar manter os direitos das pessoas com deficiência. Bom, pessoal, está aí o site do Senado Federal. É só entrar na página da Comissão de Assuntos Econômicos. É só entrar no PLP 68 de 2024, que você vai ter essa mesma imagem que nós compartilhamos com vocês agora. Então, nós estamos nos manifestando oficialmente através daquilo que nós encaminhamos ao presidente do Senado Federal, que nós despachamos no gabinete do presidente do Senado Federal. E agora, esse documento é oficial para todos os demais senadores. Não só um documento, mas dois documentos. Dois documentos. Um que nós requeremos que o Senado Federal dê espaço para a ANAPCD. E o outro, nós requeremos que o presidente avalie cada emenda que foi apresentada por cinco senadores, emendas criadas pela ANAPCD. Então, prestação de contas de fatos novos. O que nós estamos trazendo para você na noite desta quarta-feira são fatos novos. São espaços que nós estamos ocupando diante da seriedade, diante do comprometimento e diante da responsabilidade em levar às autoridades brasileiras o que é a vontade da pessoa com deficiência. Que, primeiro, é ser tratada com seriedade, sem chacota, sem brincadeira. E, segundo, garantir os direitos dessas pessoas. Então, nós temos aí, na Câmara dos Deputados, a possibilidade de participar dessa audiência pública. Nós vamos acompanhar, vamos pressionar, para que a gente tenha essa audiência pública o mais rápido possível. E, no Senado Federal, nós estamos pressionando, com o seu apoio, para que a gente também esteja em audiência pública. Porque o único momento que nós temos, forem dois minutos, três minutos, cinco minutos, nós teremos argumentos para mostrar ao Congresso Nacional o tamanho da lambança que está sendo feita com a questão da reforma tributária. Então, eu quero dizer a vocês que nós estamos fazendo tudo aquilo que temos condições de fazer. As nossas condições são poucas? São. Mas nós, com muita seriedade, com a porta aberta, com vontade de trabalhar, nós estamos levando os seus direitos a todos os lugares possíveis e imagináveis. Quero, mais uma vez, contar com o seu apoio, com a sua ajuda. Se você puder, deixa o like, deixa o joinha, compartilha essa transmissão. Faz, deixa o seu comentário aqui e nos apoie. Porque é só com o apoio de gente séria que nós vamos conseguir mudar esse Senado. Lugar de brincar é no parquinho. Lugar de brincar é em momento de lazer. Aqui, o nosso momento é de compromisso com as pessoas com deficiência. Se você puder se associar à ANAPCD, você será muito bem-vindo. Nosso site, www.anapcd.com.br, tem lá como você se associar. Venha fazer parte dessa equipe que tem seriedade, compromisso e responsabilidade. Bom final de quarta-feira. Comenta aí o que você achou da abertura dos Jogos Paralímpicos, hein? Eu fiquei extremamente apaixonado pela nossa delegação que está lá. E, por sinal, nós estamos preparando uma cobertura diferenciada dos Jogos Paralímpicos. Ganhou medalha, é notícia no Diário PCD. Tchau, gente. Obrigado. Fui. Até mais. Valeu pelo apoio de sempre. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho